O projeto de lei número 2064 de 2020 altera o Código de Processo Penal para estabelecer que o tempo de prisão cautelar a que é submetido o condenado deve constar da sentença e a lei número 7.210 de 11 de julho de 1984 para prescrever que é a comprovação do implemento do requisito temporal para a progressão de regime pode ser feita por todas as formas em direitos admitidas. De autoria do nobre senador Jorge Cajuru e a relatoria da nobre senadora Soraya Trunic. Relatória favorável com duas emendas que apresentam a observação. A matéria seguirá posteriormente a CCJ em decisão terminativa. Passa a palavra a senadora... Pela ordem, presidente. Primeiro, muito obrigado, presidente Sérgio Petecão. Eu vou ser bem rápido o objetivo. Senhoras e senhores presentes, Deus e saúde a todos, amigos e amigas. Eu quero aqui registrar e expressar a minha enorme gratidão à exímia senadora Soraya Tronic, como relatoria deste meu projeto de lei número 2064 de 2020. O seu comprometimento, a dedicação dela, foram fundamentais para o avanço desta proposição. O projeto visa alterar o código de processo penal e a lei de execução penal para propor que o período de prisão cautelar seja incluído na sentença e também permite que o requisito temporal seja comprovado de todas as formas admitidas em direito. A senadora Soraya, como advogada qualificadíssima, fez os ajustes para a melhoria do projeto, conforme vocês vão ver o seu relatório, e por entender que, para a maior segurança jurídica, a prisão deve ser baseada apenas em documentos oficiais. Concluindo, assim conto com o apoio dos membros desta comissão para a aprovação deste projeto, agradecidíssimo pela oportunidade, presidente Petecão. Muito bem, senador Cajuru. Passa a palavra à nobre senadora Soraya Tronic para a leitura do seu relatório. Bom dia, senhor presidente Sérgio Petecão. Bom dia, senhor vice-presidente e senador Jorge Cajuru. Em nome de vossas excelências, cumprimento todos os nossos colegas, todos os servidores, servidoras e todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Quero parabenizar o senador Cajuru pela brilhante iniciativa e agradecer ao presidente Sérgio Petecão por me designar relator. Eu fico muito orgulhosa, justamente em matérias que a gente trata de processo penal, processo civil, só nós, advogados, só os operadores do direito ali, os que estão ligados diretamente ao jurisdicionado, o senador Sérgio Moro sabe muito bem disso, da dificuldade. E toda vez que nós podemos aprimorar o processo em si, é extremamente importante, extremamente relevante. Cajuru, então, parabéns pela iniciativa. Vou fazer a leitura, senhor presidente. Venha esta comissão para análise o projeto de lei nº 2064, de 2020, que altera o Código de Processo Penal para estabelecer que o tempo de prisão cautelar a que submetido o condenado deve constar da sentença. E a lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para prescrever que a comprovação do implemento do requisito temporal para progressão de regime pode ser feita por todas as formas em direito admitidas. A alteração do Código de Processo Penal é feita no artigo 381, que trata da estrutura e dos elementos da sentença penal. Já a mudança proposta para a Lei de Execução Penal, a conhecida LEP, se dá por meio do acréscimo do parágrafo 3º-A ao artigo 112, que disciplina os regimes prisionais de cumprimento da pena privativa de liberdade. Na justificação, o autor da proposta, senador Jorge Cajuru, assevera que o objetivo das alterações propostas é facilitar o trabalho dos juízes de execução penal e dar segurança no que se refere ao tempo de pena a ser efetivamente cumprido. Não foram oferecidas emendas no prazo regimental. Após a análise por esta comissão, a matéria seguirá para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, em decisão terminativa. Passo à análise. De início, verifica-se que cabe a esta Comissão de Segurança Pública, nos termos do artigo 104-F1, alíneas A, F e K do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre proposições legislativas pertinentes à segurança pública e ao sistema penitenciário e às políticas públicas de promoção da paz social. No que diz respeito ao mérito do projeto de lei, ainda que sejam necessários pequenos ajustes, entendemos que é conveniente e oportuno. O cômputo dos períodos das prisões cautelares, leia-se, prisão em flagrante, preventiva ou temporária, na pena privativa de liberdade imposta ao condenado, também chamado de detração, é previsto tanto no artigo 42 do Código Penal, quanto no artigo 672 do Código de Processo Penal. Trata-se de regramento necessário, pois o tempo em que um condenado fica segregado não pode ultrapassar a pena imposta na sentença condenatória. Na prática, contudo, a aferição da detração pelo juízo da execução penal pode não se mostrar tão simples assim. Isso porque o magistrado que atua na fase de conhecimento, após proferir sentença penal condenatória, encaminha para o juízo da execução apenas uma carta de guia ou uma guia de recolhimento, que nada mais é que o traslado físico ou eletrônico de determinadas peças do processo, tal conforme estabelecem os artigos 676 do Código de Processo Penal e 106 da Lei de Execução Penal, além da Resolução nº 113, de 20 de abril de 2010, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Assim, para que a detração possa ser feita corretamente, é indispensável que todos os dados sobre prisão cautelar e soltura do condenado sejam precisos. Neste cenário, entendemos que a previsão de indicação da sentença do período em que o réu se submeteu à prisão cautelar mostra-se adequada e razoável. Quanto à previsão de que o implemento dos requisitos temporais previstos nos incisos do caput do artigo 112 da Alep, que é a Lei de Execuções Penais, possa ser provado por todas as formas em direito admitidas, entendemos que se trata de regra por demais abrangente. Na nossa visão, tal como já ocorre atualmente, a prova do tempo de prisão deve se restringir aos documentos oficiais, tais como o auto de prisão em flagrante, as certidões de cumprimento de mandado de prisão ou de alvará de soltura, bem como os documentos dos estabelecimentos prisionais e de custódia também, que são referentes ao recebimento e liberação de presos. Somente estes documentos são dotados de fé pública e, portanto, aptos a conferir a necessária segurança jurídica. Assim, estamos apresentando apenas uma emenda ao final com o objetivo de suprimir a mudança proposta para a Lei de Execuções Penais. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 2064, de 2020, com as duas emendas a seguir. Projeto de lei este da autoria do nosso querido amigo, senador Jorge Cajuru. Então, a emenda é a seguinte. A emenda do projeto de lei passa a ter a seguinte redação. Altera o código de processo penal para estabelecer que o tempo de prisão cautelar a que submetido o condenado deve constar da sentença. Aí, a segunda emenda. Suprima-se o artigo 2º do projeto de lei 2064, de 2020, procedendo-se à renumeração necessária. Este é o voto. É pela aprovação, senhor presidente. E aqui eu quero oferecer ao meu grande amigo, senador Cajuru, e juiz da vara de execuções penais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, meu compadre, Albino Coimbra Neto. Albino é um exímio juiz da vara de execuções penais. Tem um trabalho social fabuloso também, em que ele administra a empregabilidade de detentos, tanto do regime fechado quanto do regime semiaberto e aberto, lá no Mato Grosso do Sul. E eu posso dizer de cátedra. Na minha empresa, nós fizemos um convênio com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul por conta deste juiz, que é o doutor Albino Coimbra Neto. E tem dado resultados maravilhosos. Então, em homenagem ao meu compadre, doutor Albino Coimbra Neto, agradecimento a ti, e para facilitar a vida de todos os juízes, a facilitar a vida de todos, e acima de tudo, na justiça, no cumprimento da sentença penal condenatória. Obrigada, senhor presidente. Parabéns. Em discussão, não havendo quem queira discutir... Sem muitas delongas, senador Petecão, senador Cajuru, senadora Soraya. Eu vi o projeto, um projeto relativamente simples, mas bastante objetivo, e, de fato, não vejo qualquer óbvio para a aprovação do projeto. Até existe uma orientação do CNJ para consignar esse tempo de prisão cautelar na guia de execução penal, quando emitida, mas é uma regulamentação, evidentemente, infralegal, e é sempre oportuno consignar isso no texto legislativo. Então, assim, até adianto aqui a minha aprovação ao projeto meritório. Obrigado. Pelo amor, senhor presidente. Apenas só para discutir aqui rapidamente, eu também quero aqui fazer uma... declarar um apoiamento ao projeto, mesmo porque eu fui conselheiro no conselho penitenciário vinculado a várias execuções penais, e nós sabemos que as cartas de guias ou guias de recolhimento que traz ali toda a informação daquele reeducando, daquele condenado, ela tem que ter especificamente qual é esse período em que um preso ficou recolhido no sistema prisional de forma cautelar, seja por um alto de prisão em flagrante, seja por um decreto de prisão preventiva, seja por um decreto de prisão temporária, e aí sim estabelecendo para ver qual é o período que ele vai ser necessário para ele ter os benefícios estabelecidos pela lei de execução penal, como a progressão de regime de cumprimento de pena, período para livramento condicional, comutação de pena, remissão de pena pelo trabalho. Acho extremamente pertinente o projeto. Quero parabenizar a minha querida senadora Soraya Tronic pela relatoria, ao Caio Juru e a todos dessa comissão. Parabéns, senadora Soraya, parabéns, Caio Juru, e o meu voto também é pela aprovação. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrar a discussão, a votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado, o senador que concorda permaneça como se encontra. Foi aprovado o relatório que passa a constituir, parecer da comissão, favorável ao projeto de lei nº 2064, de 2022. 1032.